Ó, todos aqueles moleque que não tinha maldade de criança na antiga Tá se jogando a milhão, castelando a ilusão da vida melhorar Sendo que antes cortar outro pipa na mão já era adrenalina Hoje o coração só bate mais forte quando o oitão descarrega Cartinha com o coração colorido, não atrai mais as menina Só tem putaco passado escondido, que só vai quando é meia tá Mas tô tranquilo, essa aí tem dois filhos, chapa até as dez da matina E a mãe dela que banco sustento, dá uma madeira e troca Ó, todos aqueles moleque que não tinha maldade de criança na antiga Tá se jogando a milhão, castelando a ilusão da vida melhorar Sendo que antes cortar outro pipa na mão já era adrenalina Hoje o coração só bate mais forte quando o oitão descarrega Cartinha com o coração colorido, não atrai mais as menina Só tem putaco passado escondido, que só vai quando é meia tá Mas tô tranquilo, essa aí tem dois filhos, chapa até as dez da matina E a mãe dela que banco sustento, dá uma madeira e troca